Olá, o meu nome é Lisa Joanes e esta é a nossa voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio exclusivo de algumas pessoas que, respondendo ao meu apelo para manter a nossa voz, sentiram de me ajudar. Um enorme obrigada a cada um de vocês. Olá, seja muito bem-vindo. Cá estamos nós para mais um episódio. E hoje vamos falar-te de muita coisa que eu própria quero aprender. E por isso senti que realmente é um tema importante de ser partilhado. E sem me demorar mais, nem criar aqui nenhum suspense, Joana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Já tínhamos tentado ter este encontro antes, no verão, ainda estava super grávida do meu último filho. Mas é porque era para ser hoje. Quis a vida que fosse hoje, uns meses depois. E obrigada a ti por teres vindo até aqui especialmente. Obrigada eu pelo convite, Liza, para o meu primeiro podcast de sempre. Nunca fiz isto antes. É lá. Portanto, é aqui uma estreia, mas estou muito feliz e obrigada pelo convite. Obrigada mesmo. Bom, olha, eu sou super tranquila naquilo que me vais conhecer. Não tenho nenhum guião pré-formatado, nem pensado. Deixamos mesmo a conversa fluir. É acima de tudo uma conversa. E naquilo que puderes partilhar, para também inspirar as pessoas lá em casa realmente a aprenderem e a começarem a fazer bons hábitos em casa, eu acho que é super importante. Portanto, deixamos fluir só. Joana, começo por-te perguntar já, parece que já pergunta para cheque-mato quase. Quem és tu? Quem é Joana? Bem, isso é mesmo uma pergunta desafiante. Até porque eu não sou assim naturalmente nada introspectiva. Vá, tenho mesmo de me forçar a fazer essa análise. Mas, olha, diria que acima de tudo sou uma pessoa simples. No sentido em que, e se calhar isto agora é um bocadinho clichê, mas é mesmo assim, encontro felicidade nas coisas mais simples do dia-a-dia. Pronto, nas rotinas do dia-a-dia. Preciso de muito pouco para estar bem, para me sentir bem, para estar feliz. Não me agarro assim, sei lá, às coisas materiais, ou não sinto necessidade de ter uma certa coisa para me sentir bem. E, olha, acho que é isso. Sou muito, muito introvertida. Portanto, isto não é de todo o meu habitat natural, mesmo. E acho que é isso. Pronto. Olha, espero conseguir dar-te a mão e que tu sintas segurança neste meio. Como estava a dizer, acima de tudo é uma conversa. Sim, sim. E mais, então, dentro desta simplicidade, e da Joana que nos estás aqui a trazer, a dar-nos a conhecer um bocadinho, fala-nos um bocadinho assim do teu percurso e como é que chegaste a esta área tão apaixonante para ti. Deixa-nos conhecer-te um bocadinho mais ainda. Então, o meu percurso, bem, em termos de formação, não deves saber isto, mas eu tenho mestrado em Ciências Farmacêuticas, portanto, tenho formação nessa área. Sempre trabalhei nessa área até há uns meses atrás, até há um mês atrás. E pronto, percebi que não era bem para mim. Olha, eu acho que não tenho assim uma vocação, sabes? Ou pelo menos nunca a encontrei. Eu gosto de muitas coisas diferentes e gosto de aprender várias coisas diferentes e de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas percebi que essa não era bem a minha área. Sabes que eu estou aqui a sorrir, porque tenho conhecido várias farmacêuticas, o mesmo, que entretanto têm mudado ou para criar, por exemplo, estou-me a lembrar de uma, que foi a minha paciente, que criou a sua linha, a sua gama de cremes de cosmética natural, que está a lançar agora neste momento, acho que vai sair agora para o mercado, ou lembro-me de uma outra que também, olha, foram fazer outras coisas, realmente, não é? Portanto, independentemente para o que foram, efetivamente largaram a farmácia, mas trouxeram esse seu espírito, quase, eu imagino, eu sei que não é só assim, mas eu imagino alguém farmacêutico a ter que criar a sua fórmula no laboratório. Eu sei que depois, hoje em dia, quando estão numa farmácia a fazer a venda do produto, não é propriamente isso que acontece. Mas eu imaginava esse espírito. Então, na verdade, estas pessoas que me vieram, enquanto tu estavas a falar também, também têm esse espírito, e tu, efetivamente, também. Repara, tu saíste da farmácia, mas tu querias aqui as tuas formas de experimentar. Então, se eu puser isto com aquilo, o que é que dá? Sim, e continuo a ter muita pesquisa por trás, e muito estudo, mas eu acho que é um bocadinho pelo que tu pegaste, que é, nós vamos para este curso com uma ideia, e eu aprendi imenso no curso mesmo, e adorei. Só que depois, na prática, na vida real, no mundo do trabalho, é uma coisa completamente diferente. E, sei lá, se calhar achamos que vamos, que acima de tudo vamos ajudar as pessoas, talvez, pronto. Mas depois não é bem só isso, e acaba por ser uma coisa diferente do que estávamos à espera. Mas tu tiveste a coragem de, então, ok, largar um bocadinho, ou a 100%, o que estavas a fazer, e a formação, trouxeste as valências que adquiriste com esse curso, e estás a ajudar as pessoas agora, de outra forma, mas sim, e tão importante, como estava a dizer no início. E quantos anos tens, Vana? 29. Pois, porque tu também tens um ar super novinho. Portanto, acabaste por trabalhar muito poucos anos, percebeste que não era por ali, e resolveste muito bom. Isso também é inspirador, porque às vezes as pessoas ficam anos numa profissão em que sentem que não é para elas, ou que não as alimenta no sentido interior, mas, no entanto, arrastam-se. Eu, naturalmente, sou essa pessoa que deixa arrastar e que se deixa ficar. Talvez, se não tivesse sido impulsionada pelo meu marido, que é sempre, é assim, se queres uma coisa, vai e pronto, se não tivesse tido esse impulso dele, se calhar, ainda estava lá. Infeliz. Então, obrigada aqui ao marido. Sim, sim, completamente, sim. E o que é que te trouxe, então, aqui para este meio? E fala-nos um bocadinho como é que tu o defines e a tua visão e o que é que te fez vir para aqui? Bem, não foi nada planeado, antes de mais. Isto tudo começou com a minha página no Instagram, que, honestamente, eu criei aquela página e eu, inicialmente, era simplesmente uma pessoa a partilhar as suas coisas do dia-a-dia, pronto, as suas rotinas em casa. só que aquele crescimento todo apanhou-me desprevenida, não estava à espera, mas fiquei feliz por perceber que há pessoas que têm interesse nisto e que querem saber mais sobre estas alternativas aos produtos de limpeza convencionais, uma alternativa mais ecológica, mais sustentável, mais saudável para nós, portanto, fiquei muito feliz por isso e comecei a investir mais nesse aspecto. Muito bom, eu também descobri assim a tua página já não sei como e depois realmente comecei a ver uau, porque lá está, era aquilo que eu também estava a dizer no início, eu quero aprender, já algumas coisas nós procuramos também fazer nós, mas quase nunca fazemos, depois porque tenho a rotina de seis filhos, porque é tanta coisa, acabamos por não fazer, mas há fórmulas que são tão simples e tu na forma como mostras simplificas a coisa, pelo menos na minha visão, então realmente é inspirador, às vezes não dou o passo ainda, mas quando estou a ler é quase, ah, uau, olha, tão simples, realmente vamos fazê-lo, já não há desculpas, só ainda não dei mesmo esse passo, e eu por exemplo, eu acho, eu se calhar ainda nunca disse aqui no podcast, mas já disse também no meu Instagram, nós desde que comprámos esta casa agora, há dois anos e meio, nós estivemos a dar a volta ao mundo e depois quando regressámos estava a pandemia e entretanto queríamos comprar terra, não é? E quando comprámos a casa, nunca imaginei que não tinha esgotes, não é? Imagina, realmente aquilo tinha umas fossas, porque antigamente era assim que se fazia, então nós andámos lá a descobrir as fossas, lá as descobrimos, mas também criámos uma filtragem natural, portanto uma bio, uma fito, e isto para chegar ao ponto de dizer que é de todo o meu interesse ter muito cuidado com os produtos que uso em casa e em mim e em toda a família, porque se eu não tratar bem as plantinhas que vão fazer a primeira filtragem e a segunda, na verdade é a última, mas lá está, se eu as poluir com tantos dos químicos que se usam na cosmética e na parte dos produtos de limpeza, eu própria não vou ter uma filtragem como quero ter, portanto começo a ser ainda mais consciente da importância, claro que já temos que ser conscientes pelo todo, pelo planeta em si e tanto já se falou, mas ainda assim estamos tão aquém do que se pode fazer, mas lá está, eu neste caso, até por experiência própria percebo da importância que é realmente usar os produtos bons que limpem, mas ao mesmo tempo que poupem o nosso planeta e neste caso as minhas plantinhas e por isso comecei a seguir a tua página e entusiasmei-me quando descobri e na forma tão simples como trazias, por exemplo, olha, lembro-me agora há pouco tempo, eu já não me lembro de nada e eu estou sempre a dizer isto, eu estou sempre com sonos interrompidos, porque agora estou ainda em maminha e o Namu nesta fase deve estar num pico de crescimento, portanto está-me outra vez a acordar ali de uma hora e meia ou duas em uma hora e meia e duas, portanto é normal o cérebro de repente já desligou, mas eu lembro-me de um pelo menos que foi há pouco tempo quando eu regressei de Cabo Verde e tu dizias assim como evitar a umidade em casa e realmente foi uma coisa que eu reparei eu tive duas semanas com o meu quarto fechado e quando eu cheguei eu tinha bolor na parede e tu realmente de uma forma tão simples dizias e lá estavas tu na imagem do teu vídeo a abrir as janelas da casa portanto arejar um bocadinho diário ou seja coisas tão simples tão básicas por exemplo não é? mas que muitas vezes a pessoa não se lembra e se eu por acaso tivesse visto isto primeiro ou não se calhar não porque não tinha tido a experiência de ver o bolor na parede foi a primeira vez na minha vida que vi bolor na parede agora se calhar também porque estou na Ediceira é uma zona mais úmida mas por exemplo quando eu fui dar a volta ao mundo ok aí tinha vindo da casa mas quando eu ia para a Índia e regressava da Índia a minha casa que ficava mais de seis meses fechada em Cascais nunca teve esta questão da umidade nas paredes e nesta eu vi não é? eu vi realmente não sei se é bolor mas nota-se que é assim um aspecto meio fungo não tem nada para fora mas percebe-se que é umidade e então ainda me tocou mais realmente esse teu post e na próxima vez se calhar lá está deixar um bocadinho do story entreaberto ou não sei arranjar uma estratégia ou pedir a alguém para ir lá diariamente abrir um bocadinho mas vou ter esse cuidado porque me tocou então isto para dizer este exemplo do teu post não é? de formas tão simples mas que efetivamente a pessoa até passar por alguma coisa não pensa nisso eu nunca tinha pensado eu arejo naturalmente olha vou abrir as janelas felizmente até sou essa pessoa que sente vontade de arejar mas se calhar muitas pessoas não pensam sequer nisso até perceberem a importância da coisa então fala-nos tu assim de tudo isto que te apaixonou o que é que te trouxe ainda com maior força para além de como tu estavas a dizer ok começaste por só começar com pequenas partilhas e depois a página teve um crescimento muito notório mas o que é que te apaixonou a ti para começares a partilhar estas áreas estes temas acho que foi mesmo essa questão de perceber que às vezes são coisas tão simples e que nós nos esquecemos deixamos de lado mas que que têm depois um grande impacto e são também é muito pegar naquelas coisas que já se faziam muito tradicionalmente dos nossos avós coisas super simples como por exemplo como por exemplo sei lá o sabão o sabão azul e branco é super útil para para as nóduas assim para imagina nóduas no geral com sabão azul e branco conseguimos eliminar praticamente tudo percebes eu estou prestada a ouvir isso a sério eu por exemplo eu adoro roupas brancas não é? e as minhas filhas agora adolescentes também gostam muito de combinar o topzinho com as calças e muitas coisas em cima são brancas e tão facilmente rapidamente o branco ganha uma nódua e uma nódua que muitas vezes eu tenho dificuldade em tirá-la e depois cometendo produtos muito naturais às vezes a dificuldade ainda cresce então por exemplo tu sugeres o sabão azul e branco em que tipo de nóduas ou no geral olha nóduas no geral mas para para as nóduas dos bebês comida os cocôs essas coisas todas estão e funcionam super bem conhece o método de corar ao sol ou seja quando colocamos a roupa ao sol com o sabão a minha mãe já me explicou mas eu não aprendi por isso podes é super útil diz-me que eu agora estou com os meus ouvidos e todos os meus poros acho que posso dizer assim da pele super atenta é que funciona super bem porque o sol naturalmente funciona como branqueador exato e depois temos ali o sabão a potenciar essa ação basicamente é colocar as peças de roupa úmidas ou só pronto só úmido em cima da da marcha que queremos eliminar passar um bocadinho de sabão e deixar ao sol mas manter sempre a roupa úmida ok isso é essencial para não para não manchar portanto tens de ir aos borrifar sim borrifando é útil ter assim um borrifador à mão para ir borrifando e quando dizes deixar ao sol dizes quanto tempo uma, duas horas só? sim uau e depois lavar normalmente na máquina eu acho que já tinha ouvido a minha mãe às vezes lá me diz assim um truco qualquer mas eu é pena porque realmente são saberes tão bonitos e que se perdem eu tenho que ir um dia sentar-me com ela e ouvir com atenção também porque ela já me disse também o truco do limão e do sol e muita coisa eu ainda não aprendi mas vou aprender agora contigo e ok então esta é uma tática sabão azul e branco e deixamos ao sol sabão de marcelha sabão de coco ok funcionam todos bem e outros exemplos por exemplo outros exemplos este que estavas a dizer por exemplo de aprendermos com os nossos antepassados não é? sim, sim olha o vinagre se calhar porque ainda há pouco tempo a avó do meu marido dizia-me ah eu lembro-me perfeitamente da minha mãe tu estás sempre a falar do vinagre a minha mãe utilizava vinagre para tudo a minha mãe também qualquer coisa aplica vinagre dói-te não sei o que põe vinagre e possivelmente na roupa ou não sei na roupa e nas superfícies no geral em casa funciona super bem porque o vinagre é ácido e esse ácido ajuda a eliminar resíduos funciona mesmo muito bem em que tipo de contextos exemplos? olha no frigorífico no micro-ondas ah exato nos superfícies tipo nas pegas nos armários onde fica sempre cheio de dadas resíduos de comida gordura funciona muito bem por isso é que agora já existem até uns detergentes que já são o vinagre para limpeza sim 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 não é? mas e tu por exemplo usando o vinagre em casa como é que tu usas para cortar o cheiro? vamos à parte prática estão a ver aqui este miminho especial que a Joana trouxe realmente olha muita gratidão por trazeres aqui estes mimings para os nossos para quem nos estiver a ouvir no Spotify espreitem-nos um instantinho no Youtube porque vale a pena olha eu vou esquecer porque isto é um podcast nem estava a dizer nada só estava a mostrar sim sim mas isto é só o vinagre eu utilizo sempre o vinagre de limpeza na verdade porque é um bocadinho mais ácido que o vinagre que utilizamos na alimentação ok portanto funciona melhor para a limpeza não é só o vinagre que deixamos aqui com umas cascas de laranja limão também costumo meter alecrim e pronto isto depois fica aqui uma ou duas semanas e vai perfumar o vinagre que não fica com um odor tão intenso fica assim bem mais lá está ela na farmácia não é? lá está ela na sua farmácia portanto já agora por exemplo este tamanho de pote estamos aqui com um pote de mel um frasco normal isto é o que? um litro 500 meio litro 750 500 mililitros talvez mas para um frasco então assim quanto é que mais ou menos não precisas trazer a forma certa mas quanto é que colocaste de vinagre e por exemplo a casca de o que? será de uma laranja? isto é capaz eu até podia ter colocado mais mas isto é capaz de ser meio litro de vinagre casca de duas laranjas um limão e alecrim ok mas isto é isto é assim uma coisa muito intuitiva sim mas só para às vezes há pessoas que dizem mesmo ah eu preciso mesmo da receita para ser dinhecura então só deixarmos aqui esta pequena indicação para incentivar as pessoas a experimentarem e com esta fórmula tu consegues neutralizar o cheiro mais intenso do vinagre fica assim mais cítrico e a limpeza em si é eficiente Joana? sim sim porque lá está tem aquela a acidez é o que vai ajudar é o que vai ser eficaz na limpeza portanto frigorífico frigorífico microondas dentro do forno também dentro do forno também sim a superfície do lava-loiça do fogão sim portanto basicamente para a cozinha também sim uau muito bom vou experimentar é desta que vou experimentar a sério e para algumas roupas para algumas nóduas também funciona bem para nóduas do género de comida principalmente também funciona bem a acidez do vinagre como é que tu fazes? borrifar um bocadinho com o vinagre na mancha e deixar a toar uns minutos não é o mais eficaz de todos por exemplo comparativamente ao sabão o sabão é muito mais potente mas assim para coisas mais ligeiras também funciona super bem há alguma fórmula que já tenhas inventado ou explorado de derreter o sabão azul e branco para podermos borrifar? é complicado pronto mas nada como aplicá-lo diretamente mas sim é um bocadinho complicado tem que ser assim em pouquinha quantidade porque senão vai ser mesmo muita espuma muito sabão mas por exemplo para essa questão para podermos borrifar o que eu costumo utilizar muito é o detergente da loiça ecológico claro e queres mostrar também? sim esperem lá no youtube ouvindo-vos mesmo pelo menos esta parte e depois voltem a ouvir-nos é um detergente da loiça normal mas ecológico ecológico que por exemplo para fazermos um spray multi-usos que dá mesmo para todas as superfícies é misturar água com umas gotinhas do detergente da loiça e está o spray feito se quisermos uma ação mais desengordurante aumentamos um bocadinho mais podemos meter por exemplo uma colher de sopa de detergente para meio litro de água e já fica mais desengordurante mas assim para sei lá para limpar as superfícies da cozinha no geral só com umas gotinhas de detergente é o suficiente e estava aqui a ouvir-te e a pensar que realmente até nós próprios começarmos a fazer este tipo de fórmulas é mesmo importante e até nos consciencializa a criar aqui o rácio não é? porque muitas vezes é tão fácil se usarmos diretamente o detergente da loiça por exemplo para lavar é tão fácil vir uma quantidade significativa que se calhar não há necessidade como tu estás a dizer reparem a proporção uma colher de sopa para um litro de água não é nada sim, exato e por acaso eu lembro-me de quando há muitos anos estive no México não foi agora na Volta ao Mundo foi antes e estive numa comunidade vivemos numa comunidade e realmente ali ninguém usava o detergente da loiça usávamos um pedaço do detergente da loiça e o outro já tinha sido distribuído por outros frascos com muita água portanto e era nesse rácio não sei de uma forma intuitiva que se fazia a lavagem de todas as loiças para não haver aquela concentração para não poluir pois isto era uma comunidade que também estava mesmo em cima da praia portanto acabava por haver muito esta consciência e realmente até agora tu estás a dizer olha uma colher para um litro faz-nos mesmo perceber que muitas vezes se calhar utilizamos em abuso completamente e sem necessidade de usar as quantias que se usam também naturalmente sem pensar na coisa não é? e ao que fazer estas formulazinhas começamos a pensar um bocadinho mais a perceber nós temos muita tendência a exagerar nas quantidades e muitas vezes não sem maldade mas é o que sai é o que sai é o que achamos que é suposto olha é como a pasta de dentes hoje em dia já aprendi mas era tão fácil a pessoa querer preencher todos os pelozinhos da pasta de dentes com a pasta da pasta não da escova de dentes com a pasta preencher todos os pelos da escova de dentes com a pasta e hoje em dia isto é quase um trocadinho está ali o António a rir-se isto assim não dá isto assim não dá mas pronto e hoje em dia já sabemos que nem sequer é preciso metade da unha do dedo mindinho sim não é? portanto reparem o abuso que nós muitas vezes estamos a colocar desnecessariamente portanto podemos fazer a poupança no produto fazemos a poupança também para a natureza que não é tão poluída imaginem todas as pessoas do mundo a pouparem desta forma mais consciente e lá está tudo traz benefício claro e mesmo no contexto aqui dos produtos mais ecológicos não só nos produtos de limpeza mas também de higiene também acho que é importante passar essa mensagem que tudo em demasia é mau não é por estarmos a utilizar uma coisa um produto que é mais mais ecológico que podemos simplesmente abusar tudo com moderação completamente muito bom lá está realmente já o sabemos até no contexto por exemplo da comida o que é demais o que é excesso não é? e não só em termos emocionais em termos de vida sim talvez aqui porque como não vemos o efeito que esse excesso depois vai ter não é visível a olho nu pelo menos no imediato acabamos por simplesmente o fazer e pronto é verdade é verdade e o que é que o traz aqui neste terceiro fasquim? bicarbonato? bicarbonato de sódio sim queres segurar nele? sim e o bicarbonato é assim aquele ingrediente não sei se é poderoso mas espetacular que dá para tanta coisa desde fórmulas para pasta de dentes verdade o que é que nos disse sobre ele? sim eu agora até me esqueci de referir mas pediste-me para trazer aqui algumas coisinhas e eu trouxe estes três portanto já falámos aqui do vinagre do detergente da loiça e agora do bicarbonato porque acho que são mesmo aqueles três que são essenciais para mim que são super versáteis e que podemos não digo limpar a casa toda mas a casa praticamente toda com estes três fazendo misturas entre eles e o bicarbonato ele pronto ele é assim um pozinho que podemos utilizar para várias finalidades uma das minhas favoritas por exemplo é fazer uma pasta em que misturo apenas o bicarbonato e o detergente da loiça e faz assim uma pastinha que tem ação abrasiva por causa do bicarbonato portanto é excelente para limpar assim mais em profundidade para uma limpeza mais mais profunda mas olha é excelente super potente não risca nada e lá está também dá para utilizar em múltiplas superfícies desde banheira às loiças na casa de banho ao lava-loiças em quase toda a casa podemos utilizar ok fica aqui a dica portanto usar por exemplo o vinagre a forma que tu explicaste há pouco em tudo que é cozinha por exemplo e este assim mais em pasta como é uma limpeza mais a fundo se calhar mais na parte da casa tem ou não necessariamente não exclusivamente mas basta usar uma esponjinha com a pasta e esfregar nas superfícies já descobriste alguma fórmula para o chão? olha para o chão podemos fazer uma coisa tão simples como usar água e umas gotinhas de detergente da loiça também muito pouquinho que é para não fazer praticamente espuma mas é mais que suficiente eu já experimentei traz-nos mais ou menos assim a quantidade para quem precise de sentir mais escuro quantidades quanto é que leva um balde da esfergona? uns 5 litros então mas imagina assim metade do balde da esfergona mais coisa menos coisa e sei lá duas, três gotas do detergente ok então um pouco assim sim e é suficiente para ficar lavado para sentires algum cheirinho ou não necessariamente também não necessariamente uma parte das vezes tem o cheirinho do limão o detergente da loiça mas não vai ser assim uma coisa muito pronunciada porque vai estar muito diluído mas vai desengordurar vai eliminar resíduos portanto deixa a lavagem e lava mesmo bem se antes que lava bem sim, sim, sim por exemplo eu lembro-me que agora nas obras se eu não colocar um detergente no balde da esfergona eu passo a esfergona e o chão aparentemente está lavadinho mas a seguir quando seca fica aquele branco ainda daqueles pós do estuco ou do que for que eu tenha usado portanto eu preciso mesmo de colocar um bocadinho de detergente este seria nada como experimentar eu sei mas já agora perguntando este por exemplo podia ser o suficiente sim mas nas obras bem é preciso muita água para iluminar aquele pó todo é mesmo múltiplas passagens estar sempre a renovar a água muito bom portanto já temos aqui para tudo o que é loiças eletrodomésticos a parte sanitária para o chão para a roupa também já falámos como é que era a roupa exato o sabão azul e branco ou também um bocadinho do vinagre com o sol e pasta de dentes já criaste aí alguma nunca fiz sabes que o meu marido nisso é super intuitivo perdoe-me quem me estiver a ouvir e parte de farmacêutica também mas ele agarra ele diz mas estás a ver aqui a fórmula desta pasta por exemplo olha todas têm aqui um bocado de bicarbonato de sódio tem eu não sei o quê então ele intuitivamente faz começa a fazer assim uma mostelazinha mete por exemplo bicarbonato de sódio com umas gotas de óleo essencial de qualquer coisa uma ou duas que tinhas só qualquer coisa que seja obviamente utilizada por exemplo tea tree ou ou limão ou qualquer coisa e faz ali uma mistela muito rápida às vezes mete olha nem eu sei o que é que ele mete mas ele próprio faz e depois num destes frasquinhos com óleo de coco sim coloca lá e faz a nossa pasta de dentes então por exemplo no caso de temos a lua que tem 3 anos e desde um ano e tal começou a escovar os seus dentinhos sozinha é uma pasta que é segura porque sabemos que ok não tem ali nada de mal se ela ingerir um bocadinho não é crítico do que estar a ingerir por exemplo uma pasta das outras que nós por acaso graças a Deus não usamos agora volta e meia tenho lá uma não vou dizer a marca mas uma normal em casa porque as minhas adolescentes estão na sua rebeldia e dizem ah eu não quero lavar com isto então são elas que quando vão ao supermercado trazem uma das outras mas efetivamente temos pastas ótimas com fórmulas naturais nós já na Índia por exemplo usávamos uma já não me lembro era a base de argila e não sei do que e era e era espetacular não é? e sentia até as minhas gengivas mais saudáveis mas era uma pasta que tínhamos lá na Índia e aqui volta e meia já encontrei umas também que são agradáveis em termos de sabor que são boas que lavam bem porque há muito essa questão se calhar também de ah mas será que lava bem então tu para pasta de dentes o que é que ias dizer? bicarbonato pois lá está eu nunca experimentei portanto também não vou estar aqui a aconselhar nada fica a sugestão pois para experimentar mas olha agora que falaste nos óleos essenciais lembrei-me aqui de uma questão que se calhar também vale a pena partilhar aqui do bicarbonato que ele também é um ótimo neutralizador de odores e eu lembrei-me aqui por causa da questão dos óleos essenciais porque eu até estava a usar este potinho para essa finalidade para neutralizador e coloquei aqui uns óleos essenciais cheira lá para ver o que é que achas estamos aqui a cheirar hum portanto os óleos essenciais ajudam acho que é alfazema e limão que tenho aí muito bom basta deixarmos assim um potinho com bicarbonato de sódio aberto no espaço fechado funciona melhor por exemplo nos armários e o bicarbonato de sódio ajuda a absorver os odores e depois os óleos ainda vão perfumar um bocadinho o espaço também funciona muito bem para esses espaços mais fechados fica aqui uma excelente sugestão e por exemplo lá está e volto outra vez como agora estou a viver na iriceira felizmente ainda não encontrei aquelas umidades que se falavam porque agora também com a alteração climatérica efetivamente também me parece que o tempo está a mudar lá ou não ou eu tenho tido uma sorte ou a iriceira é assim afinal não é tão má como se dizia mas efetivamente é uma excelente sugestão para os armários porque seja iriceira ou não esta questão das umidades ou às vezes o cheiro não é? sim aquele cheiro a mofo exatamente mais mofo vale sempre então com o bicarbonato e já agora deixa-me partilhar-te aqui outra coisa não sabes se não sei se sabes eu estudei a homeopatia e então muitas vezes a tratar já já pratiquei clínica neste momento não estou tão ativa na clínica e já tratei muitas pessoas também graças a Deus e correu bem mas também obviamente cuido dos meus filhotes e lembro-me da minha terceira filha quando era muito bebê ali nos seus não me recordo primeiros dias de vida ou não sei em que altura ela desenvolveu os chapinhos na boca que é um fungo para quem não sabe que deixa assim a língua dos bebês cheia de manchinhas vou dizer manchinhas cheia de pontinhos brancos a língua e toda na verdade toda a estrutura do interior da boca o céu da boca a parte interior das nossas bochechas etc e há fórmulas convencionais tipo a nível de farmácia mas eu também tinha aprendido que o bicarbonato de sódio isto por estarmos a falar do bicarbonato vou só fazer esta partilha que acho que é super preciosa atenção claro temos sempre que colocar na balança atenção mas só para vermos a ação até do bicarbonato de sódio realmente eu fervi um litro de água coloquei desse litro apenas uma chávena portanto verti para o conteúdo de uma chávena e deixei amornecer arrefecer e coloquei uma colher de bicarbonato de sódio eu acho que nem foi uma colher de sopa só para vermos mas pronto pus uma colher misturei e durante todo o dia aquela única chávenazinha eu ia umedecendo compressas esterilizadas e com o meu dedo rodeava o meu dedo com essa compressa já umedecida e ia passando no interior da boca da bebê nesse caso e passava também no meu mamilo quando ela ia mamar portanto ali ao primeiro dia eu comecei a notar uma ligeira melhoria ao segundo dia estava cerca de 70% melhor e ao terceiro dia visivelmente eu já não me precisava de preocupar isto só para ser genuíno portanto todos os dias eu voltava a fazer a fórmula eu não deixava o copo de um dia para o outro se calhar até podia ter deixado atenção mas eu preferi fazer novamente mas não era por aí ferver outra vez a água usar aquele copinho e o resto da água bebia naturalmente eu ela era muito bebê portanto não lhe dava a beber ela só bebia leitinho mas eu ia umedecendo a boca dela e o mamilo e foi suficiente para neste caso estamos a falar de um fungo portanto quando falas aqui das questões do odor bolor umidade que também traz fungos eu super consigo perceber e validar o que tu estás a dizer até por esta minha própria experiência com fungos no interior de uma boca humana neste caso portanto não é só para as nossas paredes e etc eu consigo perceber e vi o efeito do bicarbonato de sódio tão simples quanto isto na boca de um bebê espetacular reconhece acho que ainda não sei se me explico o suficiente para veres o quanto aprecio realmente o teu trabalho porque percebo a eficiência a eficácia a utilidade de fórmulas tão simples que temos ao nosso dispor e que muitas vezes se calhar passam-nos completamente ao lado e usamos fórmulas X, PTO super caras abrasivas poluem o ambiente poluem as plantinhas ou a natureza deixamos uma pegada nada ecológica para a geração seguinte e para nós próprios porque já se vê também nesta nossa altura ainda não é muito visível como tu dizes não é consciente porque vai pelo cana baixo mas já se percebe portanto quando te vi quando comecei de repente a tua página apareceu-me já nem sei porquê nem como mas agradeço e de repente foi mesmo uau boa de uma forma tão simples lá estás tu tipo com o frigorífico o sofá já te vi tipo na parte do sofá pronto ainda não não acompanho tudo às vezes não me aparece e pronto não me tem tantos filhos não é que seja mais batida no Instagram mas quando me aparece aperceio imenso até o simples facto de arejar a casa repara exato obrigada não sei se há assim alguma coisa que tu possas que queiras acrescentar gostasses de dizer lá para casa sobre tudo isto ou não necessariamente bem acho que diria que eu sei que é difícil quando nós entramos num supermercado no corredor dos detergentes e ficamos assim meio será que eu preciso mesmo disto tudo e depois são os anúncios na televisão a quererem fazer-nos acreditar que precisamos daqueles produtos todos para fazer uma limpeza eficaz da nossa casa mas não é pronto é tentarmos simplificar ao máximo porque ao simplificarmos a nível da limpeza dos produtos de limpeza que utilizamos isso vai acabar também por simplificar as nossas rotinas de limpeza não temos que andar com 50 produtos atrás tentar perceber qual é que vamos usar nesta situação e na outra portanto torna-se tudo assim bem mais simples bem mais rápido e pronto e depois dá-nos mais tempo para fazer aquilo que realmente gostamos não é? portanto aqui a mensagem de simplificar ao máximo acho que é assim aquela a principal mensagem que eu gostava de deixar boa e ao mesmo tempo nestas rotinas simplificadas sim eu estava aqui a pensar nisso enquanto estavas a falar por isso é que vou dizer a mesma se por acaso precisarmos ou ainda acreditarmos que precisamos de ver frascos diferentes para não parecer mas eu vou usar a mesma coisa porque é o que estás a dizer quase já temos a crença que tem que ser produtos diferentes para limpezas diferentes quando muitas vezes a mesma fórmula é eficiente para tanta coisa mas se por acaso ainda tivermos essa crença pode ser giro criar a fórmula e colocar no recipiente em recipientes distintos por exemplo certamente temos já lá um que tenha um borrifador sim já vazio portanto usamos para tiranóduas se calhar também uma outra a mesma fórmula mas num outro frasquinho para o detergente da loiça usamos o mesmo quando ele já estiver vazio lá colocamos nós portanto podemos ir reabastecendo quase um bocadinho esta ideia à granel mas em vários frascos com imagens diferentes e formatos diferentes se por acaso isso a termos ajudar de alguma forma não é? tipo quase criar aqui o engano à mente que também nos quer enganar já com a sua crença antiga por exemplo eu estava a imaginar vou fazer isso quando chegar a casa vou colocar na parte da roupa vou colocar lá o sabão azul e branco mas se calhar também num daqueles borrifadores com imagem de tiranóduas se calhar um bocado de vinagre e no da loiça a mesma coisa portanto criar em zonas diferentes com frasquinhos diferentes por exemplo pode-me facilitar e até incentivar inspirar aqui na coisa olha e até agora estava-me a lembrar do abrasivo sanitário sabes aquele com os guis que colocamos no interior da sanita também utilizo um frasco desses por exemplo que era de um produto que eu já tinha comprado há uns anos no supermercado entretanto já acabou já limpei o frasco e agora utilizo para preparar um abrasivo sanitário que eu tenho a receita no meu livro penso que é com bicarbonato água um bocadinho de detergente da loiça e está lá dentro daquele frasquinho com os guis super prático e utilizo só para aquilo para colocar dentro da sanita para limpar a sanita uau não sabes mais ou menos a receita está lá no livro mas agora não sei de cor mas é assim são uns 300 ml de água pronto não me lembro de cor mas é com bicarbonato e detergente de aloça e podemos colocar também os óleos essenciais para dar um perfume muito bom e fazer a limpeza do próprio interior da sanita sim sim boa Joana olha e antes de concluirmos aqui deixa-me ir aqui um bocadinho outra vez para a tua pessoa e agora a parte deste trabalho que estás a fazer tão bonito mas a pessoa em si trouxeste já aqui uma mensagem muito bonita quanto a esta parte de produtos de simplificarmos mas já agora e tu também começaste por no início dizer que eras uma pessoa muito simples e já que trouxeste esta simplificar em termos de pessoa em termos pessoais em termos da tua própria vida ao longo deste tempo e até mesmo aquela menina vou chamar assim que estudou farmácia mas que agora e graças ao marido também teve o incentivo de largar aquilo que neste caso não apreenchia e de arriscar outra coisa qualquer que mensagem olhando agora para esse trajeto e para o passo que deste com coragem ou sem coragem com incentivo ou sem incentivo efetivamente deste-o que mensagem é que também podes deixar aqui para quem nos está a ouvir e a ver agora mais assim olhando para a tua vida para este momento atual que estás a ter e olhando aqui para o percurso olha se houve alguma coisa que aprendi independentemente de estar super íntegro ou não mas olha uma coisa que comecei a aprender e comecei a ver que realmente vale a pena é isto que mensagem é que nos podes deixar olha eu acho que só recentemente é que me comecei a perceber que é ok é normal não fazermos tudo aquilo que é suposto porque imagina porque é que eu tirei esse curso por exemplo eu na altura estava completamente perdida não fazia ideia do que é que eu queria porque lá está nunca encontrei assim uma vocação uma coisa que eu quisesse fazer nunca nunca tive o mínimo desejo de ser o que quer que seja e por isso foi um bocadinho por nunca foi pressão nem nada mas os meus pais encaminharam-me nesse sentido porque era uma profissão que na altura pronto estava a correr bem e pronto lá fui eu mas pronto isto para dizer que não temos de fazer sempre aquilo que é suposto e não temos que fazer não temos que ser só uma coisa ou fazer só uma coisa porque eu só há pouco tempo comecei a perceber eu não quero fazer só uma coisa eu quero fazer muitas coisas eu tenho vários interesses e não tenho de ter medo de largar aquilo que acho que é suposto e o que é certo para o incerto dá muito medo é verdade eu estou a passar por isso ainda estou cheia de medo porque não sei como é que isto vai correr mas também é muito boa e nunca estive tão feliz como agora a verdade é essa apesar de talvez ainda não me ter encontrado a 100% acho que isso é um caminho que ainda tenho de percorrer mas mas olha estou mais feliz que nunca portanto portanto vale a pena vale a pena muito bom é isso mesmo eu mais do que concordo com as tuas palavras e as pessoas que nos estão aqui a escutar sabem isso também acredito que nós somos muitas coisas ao mesmo tempo e que podemos sê-las e que nós podemos realmente experienciar e crescer com todas elas à medida que vai fazendo sentido não é portanto nunca ficar agarrada a nada mais ainda quando esse esse nada ou tudo já não faz sentido já não nos preenche já não nos não nos acrescenta não é é tão importante e mesmo com medo que bom que estás a seguir porque acredito também como tudo até mesmo em termos de caminho neural não é tudo se cria até essa forma de ir mesmo com medo de repente começa a ser cada vez mais automatizada e eu já sei de repente por experiência própria e nós cada vez com mais força e maior convicção já sabemos que valeu a pena então na próxima vez vou arriscar outra vez porque vale a pena sim há sempre qualquer coisa a retirar e no mínimo estamos felizes porque estamos a seguir alguma coisa que nos toca aqui que nos está a fazer sentido aqui depois logo se vê não é um dia de cada vez realmente e quando deixar de fazer sentido é porque outras portas vão abrir exato sim muito bom olha não te ocupe mais deixar aqui só então a indicação de qual é o livro como é que se chama o teu livro Limpar, Organizar, Viver Limpar, Organizar, Viver é de aqui doutora? da Prime Books eu não trouxe nenhum porque não tenho nenhum lá em casa neste momento honestamente mas fica a sugestão e ao mesmo tempo quem te quiser acompanhar que ainda não te seguia onde é que te encontram? então encontram-me no Instagram é Joana at Home aliás é Joana at Home em todo lado é no Instagram no site ah e agora tenho um YouTube lancei o canal do YouTube ontem muito bom muito bom então portanto podem-me encontrar assim em vários sítios e lá estás tu a ensinar-nos possivelmente estas fórmulas sim e fica aqui a sugestão realmente de cada vez mais usarem sem abuso mas usarem de tudo isto boa Joana obrigada uma vez mais por teres vindo espero que tenhas gostado sim não que foi assim tão mal acho que não aliás para mim não correu nada mal estava a perguntar no teu sentido interior já está foi super fluido e olha obrigada obrigada mesmo desse lado espero que tenhas gostado sei que é um conteúdo se calhar um bocadinho diferente mas eu pessoalmente sinto que é tão importante e eu própria queria aprender e eu própria queria beber e muitas vezes nós até precisamos de ouvir e de nos explicarem assim diretamente portanto foi nesse sentido convidei a Joana espero que realmente possas usar estas fórmulas que experimentes aí em casa e depois deixa-nos por mensagem como é que está a correr tanto para mim como para ela como é que está a correr a experiência ou outras dúvidas que surjam e que assim se desenvolvam novas fórmulas também quem sabe da minha parte muita gratidão por estares desse lado um grande beijinho e até para a próxima semana este episódio tem o apoio exclusivo de algumas pessoas que respondendo ao meu apelo para manter a nossa voz sentiram de me ajudar um enorme obrigado a cada um de vocês a cada um de vocês a cada um de vocês e aí Obrigado.